Tudo começou há quatro meses com a prisão de Ciliane, ocorrida aqui na delegacia, quando ela foi encontrada com 10 kg de pasta básica. Ela estava acompanhada de uma mulher e essa mulher foi liberada e passamos a investigá-la. A delegacia recebeu informação de que ela estava comercializando entorpecente aqui no Politeama. Os policiais foram até o local e constataram realmente que ela estava ali aguardando droga. Ela foi presa e ela encaminhou os policiais até os locais onde essas drogas estavam guardadas. Os policiais foram para o bairro de Sussuarana, Castelo Branco e na própria Gamboa, onde foi encontrada toda essa quantidade de droga. A informação que a polícia tem após a prisão da Ciliane no mês de maio é que esse pessoal tem ligações com o policiais.